Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Weedzão começou novamente aí a sua saga dos 100 buias seguidos. Agora ele está bem focado. No comecinho, ele não estava bugando o Sala, porém ele atingiu uma certa quantidade aí de buias e começou a bugar novamente. Porque querendo ou não, nessa saga dos 100 buias, uma hora ou outra, ele encontraria algum hack. E nessa partida, o que que aconteceu? O Cazone esqueceu de bugar a sala e bem na partida que ele esqueceu, acabou caindo aí contra um squad que tinha um hack. E nesse vídeo, vamos ver aqui. Será que o Weedzão acabou levando a partida ou perdeu novamente aí os seus buias? É isso que você vai conferir nesse vídeo. Deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Pô, que perraga agora então, que perraga agora então. Nossa, isso é mó desfiada. Ah, vai se ferrar, Cazone. É o Cazone, é o Cazone. Ô, viado, na moral, velho, vai se ferrar. Aqui não é perdi F, viado, aqui não é perdi F. Não, na moral, Cazone. Eu vou fechar live, viado. Que ódio, viado. Não, já está queim da base. Que idiota, mano. O quanto mais lento ela sair da base, melhor. Já está queim daqui já, foda-se. Ó, esquece isso aqui, viado. Olha lá, é ela lá. Nossa, ele vai ficar já. Esquece. É, ela é marcada aí, ó. Ela é marcada aí na direita. Olha lá, menininha. É lá, muito rápido, viado. É ela, é ela. É óbvio que é hack, o nome da Modes. Bloquei dois, bloquei dois. É hack, é hack demais, velho. Mano, meu Deus, é hack, cara. Olha lá. Eu vou chamar uma granada nela. Me levanta. Boa, mataram o hack, mataram o hack. Mataram o hack. Levanta, levanta, levanta. Meu Deus. Matei o hack. Hack, hack. Não, tem outro hack. Já matei, já matei embaixo. Tem outro hack. Tem outro hack, viado. Te matou, Léo. Da onde, Léo? Não, ela que me matou. Eu estava na Sony, eu estava na Sony. Oxe, os caras estão chapando, velho. Ai, viado, hack, Casoni. Não, ela é ruim, ela é ruim. É base, é base, é base. Ela é ruim, tá? Ela é ruim, ela é ruim. Moral, Casoni. O hack é ruim. Ah, o PM não sei o quê. Está quitando. Estou parado, viado. Estou parado, viado. Humilde, humilde. Manda fácil para esses caras. Olha aqui, escuta. A IsaMods aí, ela só mata e dá cara. Então, você bugar pick, você mata ela, pô. E a Sony vai salvar, ela é fácil. Não, ainda bem, mano. Nossa sorte que não é bala mágica, viado. Compra capa 3 só, não compra colete, não. Não compra colete, não. Que é hack, é hack grátis no YouTube. Caralho. Meu Deus, viado. Aqui é free? Então, tá, tá, tá. Caralho, pegamos hackzão, hein, jade. Não, não sei. Então, o que você está falando? Não, não sei se... Não, não sei se... Mano, eu já estou rindo, mano. Porque ela vai amassar, mano. Ai, é hackzão pra caralho, em cima da casa. Peguei ela, peguei ela. Vamos jogar nada nela. Calma, calma, ela está em cima da casa, né? Ela está pega, está pega. Não, não, ela é hackzão em cima da casa. É sim, é sim, é sim. Salva aqui, Leo. Morri aqui. Ó, tem uma aqui, ó. Na casa do meio. Mano, o hackzão está em cima da casa de madeira. Puta merda, errou a granada. O disonja errou a granada, que fodeu. Como é que não vai matar o hackzão agora, se ele errou a granada? Mano, o seu... Mano, Isamode, você vai queimar no fogo da Babilônia. Mano, ué? 495. Você está sem arma na mão, cara. Você está sem arma na mão, ué. Fala igual a um... Agora você está com a arma. Agora você está com a arma. Agora pegou. Deitei, deitei. Não é ela, não. Deitei, não é ela, não. Kazoni, nós dois, irmão. Deitei outro, me delinei. Botou o Isamode, matou ela, matou ela. Nossa, essa boa. Boa, Kazoni. Salvou. Matou o hack? Salvou, meu Deus. Matou o hack, matou o hack. Boa, moleque. Vou chamar sabe quem, Viado? Caralho, ativou o bagulho pra papar. Nossa, Kazoni. Eita, porra. Vou chamar, mano, vou chamar o... Aquele... Pastor Júnior Trovão. É Júnior Trovão o pastor? A grande sorte dele é que esse hack aí é um hack grátis. E não é aquele hack da bala mágica. Carrega. Para, para. Para, para. Dropei, dropei aqui no drop. Mano, acho que eu peguei o hack, hein. Acho que eu peguei o hack, hein. Pegou não, pegou não, pegou não. Nem não. Aita, ela na base. Deitei. Ela, mesmo. Ela quitou, ela quitou. Ah, deitou o hack já era. Mas, ela quitou, ela quitou. Boa. Salvou, salvou no hack. Meu Deus. Granadou, granadou, Edson. Boa, cara. Caralho, ganhamos do hack, Viado. Eu não acredito não, chat. Ganhamos do hack. Fala de de paçola, beleza? Já entra na Play Store já agora, Viado. Vai botar o hack pra quitar, Cacuã mesmo. Sua. Acho que o bagulho é não bugar mesmo, Viado. Tem que ser humilde, né, Viado? Aí é foda, bro. Aí, bora, rapaziada. Deixa a granada pra mim lá. Deixa a granada pra mim na escada ali. Taca, 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 taca. Bora, bora. Valeu, Neurop. Estamos junto com a We, Alves. É nóis. Valeu, Leandro. O Leandro, o hack merece ser uma sireninha, Viado. Com porra. Para. O hack é o próprio Cazone aí. Ih, rapaz. O hack é muito saco, né? Cadê o hack? Vou procurar o hack, troca o hack. Ele tá off, não quitou, cara? Quitou, hack, quitou, hack, quitou. Caralho, bota hack pra quitar, Viado. Não, bota hack pra quitar, meu irmão. Espera, eu não sei mais não. Repota esse cara, repota esse cara. Repota esse cara, repota esse cara. O hack acabou se entregando, viu que não dava pra fazer nada, porque é um hack muito fraco mesmo. Não é aquele hack super apelão, tipo o Bala Mágica. Esse hack da Bala Mágica não tem como. É muito apelão porque o cara consegue te eliminar através das coisas, né? Então é praticamente impossível de levar uma sala contra esse hack. Tem gente que fala que dá pra ganhar. Se você sabe, algum jeito, comenta aí embaixo. E esse hack que a menina estava usando era um hack muito simples. Talvez seria aí um hack grátis. Aquele hack só de HS mesmo, porém não tem nada de apelão. Eles conseguiram ganhar a partida. Sendo assim, o Widzão está novamente aí com 19 buias. E eu acredito que dessa vez vai. Na partida lá que eu tinha mostrado pra vocês, ele perdeu 82 buias. Depois encontrou novamente o mesmo squad e perdeu de novo. Você que não viu aí esses vídeos, é só acessar o canal aí, tá? E eu quero postar todos os dias aqui pra vocês. Então, inscreva-se aí no canal, deixa o likezão pra motivar mais ainda o Ravenzeira. Porque o canal tá muito top. É bem legal aí ver o pessoal apoiando. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!